Olha lá quem vem lá Direto do futuro e novidades vai trazer Olha lá o que será Que houve no passado e ninguém pôde conhecer Olha lá quem vem lá Direto do futuro e novidades vai trazer Olha lá o que será Que houve no passado e ninguém pôde conhecer Na máquina do tempo a gente pode percorrer O tempo sem sair do lugar E toda garotada esse sonho vai viver Agora é hora de viajar Na máquina do tempo a gente pode percorrer O tempo sem sair do lugar E toda garotada esse sonho vai viver Vambora é hora de viajar Olha lá quem vem lá Olha lá quem vem lá Direto do futuro e novidades vai trazer Olha lá o que será Que houve no passado e ninguém pôde conhecer Na máquina do tempo a gente pode percorrer O tempo sem sair do lugar E toda garotada esse sonho vai viver Vambora é hora de viajar Vambora é hora de viajar Vambora é hora de viajar É uma aventura com o ratinho botão Vambora é hora de viajar Aqui no Miniland isso pode acontecer Viver essa emoção Seria bom demais Seria bom demais se existisse tal invenção Vambora é hora de viajar Vambora é hora de viajar Com o que será Será que houve no passado e ninguém pôde conhecer Na máquina do tempo a gente pode percorrer O tempo sem sair do lugar E toda garotada esse sonho vai viver Vambora é hora de viajar Na máquina do tempo a gente pode percorrer O tempo sem sair do lugar E toda garotada esse sonho vai viver Vambora é hora de viajar Na máquina do tempo a gente pode percorrer O tempo sem sair do lugar E toda garotada esse sonho vai viver Vambora é hora de viajar É uma aventura com ratinho botão Aqui no Miniland isso pode acontecer Viver essa emoção Seria bom demais se existisse tal invenção Seria bom demais se existisse tal invenção